salve rapaziada cidade está amanhecendo e nós estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp brazuca city cidade do paulinho louco rapaziada mais um videozinho de qualidade ó tá tendo algum trem ali ó marquei eu vou lá ver se eu acho alguma coisa os motos da polícia tendo uma ação zinho vou lá ver se acha o carro moscando só que é longe em português que ela aperta lá eu vou dar um corte para não ver rapaziada tão próximo em tão próximo da localização onde estava tendo ação eu vou ver se tem um carro moscando lá né mano eu sou testa é um carro buscando helicóptero da polícia helicóptero da polícia aqui ó só carro da polícia jorginho já saiu oi jorginho já saiu do serviço em jorginho meu neto jorginho trabalha aí não sei não esperando jorginho interessante tem um povo lá dentro com mais um saindo tá cheio de carro lá dentro em vou embora com senão expor vem mas já tem duas motos costadinha ali ó aí a pessoal tá saindo aí ó eu nem vi saindo cara só saiu mas todos confiado em que deve estar ali só esperando o carro descer do carro ou não tô falando não mas pode ser não não bota com os cantos bem aqui na esquerda rapaziada sabe eu quero que se lasque para cima dessa moto aqui passa a chavinha um dois três peguei e já era pai só acelerar já era seus band-a-dia-dia ó perdeu uma toca eita nós batir tchau fui embora já era pai um aos caros 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 caro aí 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 o me atrás de mim sua falta sua porta vem atrás de de mim já agora não pega mais não fi de roupou zona a quero ver pegar pega nunca só bora só acelerar e aí bateu quase já era esse aqui vou levar direto desmancha rapaz opa errei o caminho só acelerar tá obrigado obrigado ai meu deus ai morri ixi que é isso cara vai roubar a memória roubar a memória que é isso cara que capotada em acidente feio vai roubar a memória vai roubar a memória acho que não que é isso cara não tá escutando não escutando aí rapaziada peguei a grana aqui da robô zona pega o seu carro lá para nós ficar de pé não escutando aí pai isso aí não tá batendo bem na cabeça deixa eu aproveitar e lavar minha grana aqui do lado agora essa senhora correndo aqui tem um rodó de rã ali irmão que é isso boa tarde irmão pajão tentando o drink aí o que você tá rando pera aí na parte de fora lá meu compadre a aé sabia não porque aqui na tende não atende mas primeiro se espera tarde pode entrar aí você tá de palhaçada comigo né lá por trás mano não é mano tudo não entra não sei lá não tem nenhuma placa que não pode entrar escrito proibido entrar não sabia não tem nada escrito disso não tem nenhuma graça do drink ou não 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 vou não valeu aí não tá de palhaçada comigo em quando e farofa é foda em mojinha foi é para mim cara não tem lógica esse negócio de rp que não pode entrar nos lugares e não tem nada a ver mano nada a ver o que que adianta o cara tem uma fac cheio de coisa a favela tem a favela cheio de coisa dentro da favela mas os caras não pode subir não usufrui do ambiente lá dentro por exemplo tem o drink pra mim seria interessante na hora de lavar o dinheiro pode ser no drink mesmo mas só que a pessoa tem que estar lá dentro e ali no bar falar que é um drink entendeu eleva numa salinha ali do gerente só que lá dentro agora sempre ali na porta pá isso aí não tem nada de rp mano seria interessante assim aqui não funciona assim né mas seria interessante se pudesse entrar dentro dos ambientes cara aproveitar mais esse espaço entendeu rp agora eu já tava lá fazer um drink não tinha nenhuma placa que não podia entrar lá dentro aí o cara falou para ali na frente fui na frente ele falou pode entrar agora foi vai fazendo de besta mano olha sabe o mecânico o rapaz demorou tanto ficou até de noite ela para seu mecânico caraca que demora hein eu peço desculpa que tava ali eu tive um cliente e demorei ali é uma reparação muito delicada tranquilo vamos lá quanto que é fica a 6 mil o passaporte é 8 3 8 jameson puro tá na mão meu parceiro é o pés oi tá na treinada normal aqui com a sua motinha foi que um pequeno furo no radiodor e aí é o problema hein furo no radiodor é foda não tem sorte já tava tá novinho folhão gratido boa continuação e aí rapaz dá o papo eu te falar irmão você sabe algum lugar que esteja emprego aí que eu cheguei agora emprego não vale a pena não tem que furtar veículo quer vir comigo legal hoje claro moto na moto eu precisava fazer ganhar dinheiro de verdade na cidade cheguei agora na cidade mas já tenho experiência sabe como é né para cima meu parceiro tem que fazer grana só que eu não tenho nada para tá ligado e tá nós o cara entrando a frente do carro você viu o que é isso opa então mecânico maluco eu não tenho nada para ferindo entendeu só tenho só só as mãos se é que me entende entendeu tô nessa vai ser novo já é novo já tem a tomar aí a correria já tem uma cota né amanhã hoje é hoje é o primeiro dia de cidade estrela a pode crer pode crer cheguei agora da barriga da minha mãe no mundo tá ligado a pode crer mas é ai caraca já jogou outra cidade antes já já mano eu era dessa cidade aqui sabe antes do terremoto mas eu tive que me mudar minha mente tinha tinha ficado ruim sabe e aí eu acabei parei ó doidão peguei a visão nossa mas aqui tá minha mente tá tá dando umas crachadas cabulosa é essa é porque está passando aqui agora primeira vez não é você já passou aqui é a primeira vez primeira vez aí então é isso tá dando uma renderizada opa eita puta que pariu pariu rapaz meter uma parede meter uma parede aí tu viu você é de alguma família mano pai eu sou a família em pessoa eu conversei com carinha ali acho que ele arrumar uma família boa viu a você gosta de fazer parte fac mano eu tipo assim é porque para começo assim é bom porque você consegue bastante auxílio tá ligado tudo bunda mole eu mesmo na minha primeira vez que eu entrei no mundo assim eu ganhei logo uma pistola sabe que aí já sabe como é né tô tendendo ó tem alguma coisa ali hein vamos lá ver o que é você tem alguma coisa para roubar a block fix a nossa tela que pique né mano aí então já é mais embaixo é não é não eita 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 aqui vamos ver se a gente achou um carro moscando alguma moto ó carro moscando aqui passa logo a chavinha na tora bora 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 pegamos um pegamos um pra cima rapaz acelera para roubar a gente não perder o contato calma aí bora se encontrar bora bora eita da calma 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 colocar o que 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 o carro aqui até que é massa hein e fala meu parceiro pinta para nós aí de azul sumiu-se beleza só cheira o dedo agora achei que você pegou a moto errada cara tinha duas moto igual tu viu vive aqui a tóquio drift sei lá pode pegar grande esse carro por cima parceiro o que é isso é isso vou te mandar mais uma quantia aqui ou mano que isso vai ajudar a fortalecer a junta desses daí você limpa vai dar um só me dá uma só me dá uma ideia o horário de assalto aqui horas é zero a menos sei lá nem sei que eu tenho que tomar cuidado para mim ser assaltado com esse dinheiro aqui não ligo não é nós sair daqui você já vai lá limpar beleza tomar um brinquezinho não tô empolgado cara tava com saudade de entrar nessa cidade também a minha mente é quebrado cara e eu sou agora dá uma brincada se é louco eu adoro esse esse negócio é isso cara não é rapaziada é o seguinte para esse vídeo não ficar muito grande para o final desse vídeo por aqui eu pedi para vocês deixarem o like e compartilhar um abraço para aqueles amigos o que você vai dar nesse vídeo tem a roleplay puh é nóis E aí 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 E aí